Com a palavra, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, líder do PSDB. Senhor presidente, hoje no plenário dessa casa, muitas dúvidas ficaram entre o conflito de competências da recente decisão do TRF2 e a decisão de sexta-feira da Assembleia Legislativa. Entendi eu que o TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decidiu a seguinte questão. Quando há o mandato de uma prisão cautelar, quem manda prender é o juiz. Então, só o juiz compete a decisão da soltura, isto é, emitiu alvará de soltura, perante a comunicação da Assembleia, do que decidiu o plenário. Como a alerja não assim procedeu, segundo-lhe nos jornais, se valeu de precedentes de outras prisões em flagrante, de parlamentares, que a comunicação foi direta ao órgão que estava responsável pela prisão, então, segundo esses precedentes, a alerja teria agido segundo os precedentes. Ora, criou-se, com isso, um conflito de competência. Ora, então, o que me parece ser de bom senso é que a mesa diretora encaminha ao TRF2 a explicação de por que não o fez desta forma na sexta-feira e faça a comunicação com a ata da sessão, com a votação, com todos os atos administrativos que a Assembleia tomou. Porque decisão de justiça não se discute, cumpre-se. E aí o TRF2 pode simplesmente acatar e emitir o alvará de soltura ou decidir ir para uma instância superior. E uma instância superior que decide as questões de conflito de competência entre os poderes é o Supremo Tribunal Federal. Baseado em quê? Um dos primeiros artigos da Constituição Federal. Que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que está existindo no dia de hoje? Uma desarmonia. Então, essa desarmonia só pode ser cessada se a alerge fizer a comunicação ao TRF2, TRF2 poderá acolhê-la ou não. E se não acolher, quem tem que decidir é o Supremo Tribunal Federal. Mas isso é o entendimento meu de um engenheiro e não de um jurista. como também o é o deputado Elomar Coelho, um engenheiro. Mas isso me aponta a prática do Parlamento, os anos que tenho de Comissão de Constituição e Justiça e outras questões que já vivi da mesma ordem. Então, resolvi explicitar essa questão, porque na sexta-feira, por 39 votos a favor e 19 contra, a Assembleia tomou a decisão da soltura. E aí, talvez, num capso de minúcias, deveria ter encaminhado para o TRF2, mas não o fez. Se não o fez, o faça agora. Porque esse é um tema que tem que se esgotar, porque hoje é dia 21 e essa casa tem que votar PPA, Plano Plurianual, tem que votar Orçamento de 2018. E ainda nem apreciou essas emendas, nem apreciou as emendas na Comissão de Orçamento, para que depois possa vir a plenário. Então, precisa esse conflito de competências ser cessado. Então, eu queria só dar esta minha opinião e dizer uma segunda coisa, que por causa deste tema, passou despercebido por todos. O governador Pesão, em declaração da semana passada, afiançou que iria levar a mercado internacional um bilhão de reais de adiantamento por conta de futuros royalties e participações especiais para o Rio Previdência. Deputado Elomar, nós já vimos esse filme e não foi de um bilhão, não. Foi de mais do que isso. Salvo erro de memória, de dois bilhões e trezentos. E foi um filme que não deu certo. Adiantamento, empréstimo, adiantamento de royalties, não é a solução para a crise. Solução para a crise está na crise de receitas que não aumentará as receitas se você não contiver o volume de perdas que você tem de ICMS e nem tão pouco sem apertar o cinto de uma forma mais rigorosa. Então, eu estou querendo lembrar que esse tema talvez tenha passado despercebido e eu quero aqui já deixar claro minha posição absolutamente contrária a operação de lançamento em mercado internacional de debêntures por conta de futuros royalties e participação especial. Ações como essa levam mais rapidamente à quebra do nosso sistema previdenciário, porque descapitaliza o sistema cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente.